Música Você está na TV Unifev e este é o programa Empreender Tecnologias. Um programa feito para você, para que haja mais esclarecimento, apresentação de novas tecnologias, incentivo ao empreendedorismo. A TV Unifev chega até o seu lar no canal 55, nosso canal analógico e também através do nosso canal digital 53.1. É uma grande alegria estar com você mais uma vez no programa Empreender. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Labim, a professora-mestra Adriana Silva de Oliveira Botelho. A Adriana é graduada em Psicologia, fez licenciatura e formação de psicólogo pela Universidade Católica Dom Bosco, ou CDB. É especialista em didática e metodologia do ensino superior. Fez mestrado em Psicologia também na UCDB. Atualmente, a docente da Unifev coordena o curso de pós-graduação lá do Censo em Psicologia Organizacional e do Trabalho. E a consultora. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada mais uma vez, Ramon. Obrigado pela presença. Aliás, a última vez foi em fevereiro, né? Fevereiro. Você esteve conosco. E é sempre bom voltar, porque os temas são relevantes. Eu que agradeço. E o pessoal até depois comenta, sabe? A gente que normalmente leva ao ar os programas, alguns dão alguma repercussão. Mas os programas que têm temas, assim, relativos ao trabalho, o bem-estar no ambiente do trabalho, eles são, assim, de grande interesse dos nossos telespectadores. Ah, que bom. Por isso a gente fica muito contente toda vez que você volta. Eu fico também feliz em poder estar falando, né? Porque a gente tem que divulgar, né? É, é. E o tema da Adriana hoje aqui no programa é emoções, afetos e qualidade de vida no trabalho. Então vamos lá. São tantas as emoções, né? Por que falar sobre bem-estar, saúde mental e qualidade de vida nas organizações, Adriana? Então, a gente tem estudado muito isso nos últimos anos, porque existem impactos, números muito assustadores. Então, a gente, 700 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Em 2030, vai ser a primeira causa de afastamento das maiores doenças, as maiores prevalências, a depressão vai estar em primeiro lugar. A gente tem no Brasil 11 milhões de trabalhadores com depressão. Então, a gente tem números que vêm mostrando a importância de falar sobre saúde mental, sobre essas questões, as emoções que estão presentes no mundo do trabalho e que são relegadas a um segundo plano. E sempre as pessoas consideram que isso não é tema que seja discutido em empresa, né? Então, os empresários acham que a questão emocional é individual. E se é individual, não é um problema da organização. A organização vai se... Mas, eu perguntaria, como isso se estabeleceu? Como esse paradigma foi assumido no ambiente empresarial? Então, historicamente, a gente tem assim, o trabalhador, eu compro a força de trabalho das pessoas, e ele vem pra cá, lembra do conceito de mão de obra? Isso. Então, eu compro a mão de obra, a mão de obra. Eu compro executar tarefas, eu compro executores de tarefas, de funções. E eu não compro o ser humano completo. Eu não quero o ser humano com todos os domínios, né? Espiritual, social, emocional. Não, eu só quero a parte cognitiva. E de preferência, aquela que eu possa controlar, de algum jeito. Tem um certo domínio. Então, eu treino uma pessoa pra executar determinadas tarefas, e aí ela tá ali paga pra aquela função, daquele tempo de trabalho, pra executar aquelas tarefas. Tudo mais que não tenha a ver com a execução pura e simples da tarefa, isso historicamente, né? A gente já evoluiu isso, mas tudo que não tem diretamente a ver com a execução da tarefa, principalmente na questão cognitiva, mental, mas razão, né? Da aprendizagem, etc. Não teria espaço dentro do mundo do trabalho, porque aí vem as emoções, vem as questões de afeto, vem a família, vem as relações sociais, vem a subjetividade, né? O que eu acho do trabalho? Como eu me sinto em relação ao meu trabalho? Como eu me sinto em relação ao meu chefe? Como eu me sinto em relação aos meus colegas? Tudo isso não interessa. É como se a pessoa pudesse apertar um botão, né? Quando entra na empresa, desligar as emoções, e aí só liga na hora de sair. Exato. Aqui dentro, né? O que acontece lá fora não nos interessa. Então isso perdurou por muito tempo, esse paradigma mecanicista. E hoje a gente tem um paradigma mais, a gente chama de holístico, né? Ou mais global, sistêmico, onde a pessoa é completa. Então ela vem para a organização, ela vem completa, né? Ela vem com todas as questões cognitivas, né? Então mentais, do ponto de vista do pensamento, quanto do emocional também. Verdade. E aí o que acontece dentro da organização acaba afetando isso, né? Sem dúvida. É interessante também a gente perguntar isso antes de avançar com o tema. Dá para dizer que as organizações que estão trabalhando melhor essas questões de afetividade, de emoção, de qualidade de vida no trabalho, que está contemplando essa diversidade do ser humano, essa complexidade do ser humano, elas estão obtendo melhor resultados do que as outras que são mecanicistas, como você falou? Sim, exatamente. Exatamente por isso. Porque existe um impacto no desempenho, existe um impacto na produtividade, existe um impacto na efetividade organizacional, então na lucratividade organizacional. Então as empresas estão descobrindo isso, que é preciso também administrar essas questões, melhorar, por exemplo, a capacidade da liderança lidar com a equipe nesse aspecto. Que ele também tem a inteligência emocional, que ele também tem um pouco de consciência das suas próprias emoções, afetos e emoções, porque isso vai estar irradiando para a sua equipe. Então eu tenho, a gente aqui trabalha menos com isso, mas os grandes centros, eu tenho como referência, a gente tem uma psicóloga de São Paulo que está fazendo trabalho em grandes corporações, está fazendo na Vale, está fazendo em grandes empresas multinacionais, então assim, eles ainda estão mais sensibilizados já, nós ainda temos, por isso estou aqui, por isso que a gente vive falando sobre isso, então de sensibilizar as empresas para essas questões, dá mais trabalho, torna-se mais complexo, exige um investimento maior em relação às pessoas, porque tem que ter uma equipe, tem que ter um profissional competente para estar treinando isso, para estar falando sobre essas questões dentro da organização, para levar isso em conta, para entender isso, para fazer diagnóstico disso. Com certeza. Então isso exige mais da gestão, exige um investimento da organização, só que é um investimento, a palavra é essa, então vai haver um retorno disso para a organização, e para a comunidade como um todo, porque é uma coisa que a gente começou falando dos números, socialmente o impacto é muito grande, então a gente tem, para a Previdência Social, por exemplo, a gente tem, em média, oito dias por mês perdidos, por trabalhador com depressão no Brasil. Calcula isso, em termos de hora, trabalho, quanto isso custa para cada organização, quanto isso custa para o Estado, quanto isso diminui a produção, a capacidade de produção do Brasil, de PIB, então o impacto em reais é muito grande. É, eu acho assim, que às vezes o empresário, ele não pode perceber o problema do colaborador, só quando ele falta, porque quando ele falta está explícito, muitas vezes ele está de corpo presente ali na organização, e ele passa uma boa parte do dia, se não metade do dia, às vezes, meio improdutivo, lidando com essas questões. O nome disso, isso tem nome, já está estudado, é presenteísmo. Sim. É o presenteísmo, então a gente calcula o absenteísmo, que é a falta, o atraso do trabalhador, e quantas horas ele não trabalhou. Mas o presenteísmo é isso, então quantas pessoas estão ali doentes, estão com um desempenho piorado, em função das doenças, ou do ambiente, ou, às vezes não é uma coisa grave, mas é algo que está afetando as emoções, e irradia para a equipe, para o chefe, para o seu desempenho, para o cliente, exato, para o cliente, verdade. Então, porque o ser humano é completo, como nós estávamos falando, então vai ter um impacto de algum jeito. Quais seriam as habilidades integrantes da inteligência emocional? Acho que você vai ter que conceituar um pouquinho, inteligência emocional, só para a gente não passar por cima. Então, a gente estava falando de afetividade no trabalho, então afeto é tudo aquilo que, eu sou afetado, a palavra, então eu sou afetado, então aquelas coisas que acontecem à minha volta, me afetam de algum jeito, e aí eu tenho reações, positivas ou negativas. Então, é a minha subjetividade se posicionando, em relação àquilo que acontece comigo. Então, podem ter experiências que são positivas, e experiências que são negativas. e isso então é a afetividade, tem afetividade negativa, afetividade positiva, e isso vai me deixando mais ou menos feliz, mais ou menos satisfeito. E quem tem inteligência emocional, são aquelas pessoas que têm algumas características, inteligência, quer dizer, como é que eu lido com essas emoções? Perfeito. inteligência emocional, então, inteligência... Seria mais ou menos como, assim, eu posso ter uma capacidade técnica muito grande, para lidar com equipamentos, inteligência geral. Mas diante dos meus problemas, eu não sei o que eu faço, fico absolutamente perdido, não sei como é que eu lido com uma irritação, não sei como é que eu lido com um ressentimento, e aí, como eu não sei como eu lido, eu tenho um ótimo desempenho técnico, mas dou um monte de problema... Exato, do ponto de vista comportamental, porque a emoção, ela vai se exprimir no seu comportamento. Então, como que você pode ter inteligência emocional, trabalhar inteligência emocional? Autoconsciência, então, quanto mais alto é eu, com o U, alto é eu, então, quanto mais eu tenho consciência daquilo que eu falo, que eu sinto, e como eu vou expressar isso. Então, essa questão da autoconsciência é super importante. Automotivação, então, as pessoas que têm inteligência emocional, ela não precisa necessariamente do reforço do outro, do ambiente, né, sempre, de alguma maneira, aprovando, né, e ajudando e tal, então, ela tem um nível de inteligência, de automotivação maior. A outra questão, é a questão da sociabilidade, então, essa capacidade de me socializar. Aí entra um conceito que é diferente também, que é assertividade. Assertividade com dois S's, não é de E, de ser de certo. Assertividade é a sua capacidade de expressar adequadamente as emoções, pensando em você e no outro. Claro. Então, assertividade é como você consegue calibrar essa expressão, tem horas que você tem que ser passivo, e não tem que expressar essas emoções. Eu não sei se, eu não sou psicólogo, não sei se é exata essa afirmação, mas eu acho que as pessoas, às vezes, não sendo emocionalmente inteligente, acabam sufocando muitas coisas, o que tem a ver com assertividade. Exato, exato. Aí não, eu engulo porque eu trabalho aqui, porque eu tenho que obedecer o chefe, e achando que aquilo vai ficar sepultado, e não vai trazer problema nenhum. Exato, exato. Então, eu estou citando um caso, ou alguma coisa que eu não goste de fazer, e eu estou fazendo, mas eu não concordo. Isso. Então, eu acho que grande parte dos problemas de depressão, e outros problemas, eles nascem dessa falta de inteligência emocional, de assertividade. Exato. Um dos conceitos é esse, é você ser capaz de ter consciência daquilo que está te afetando, e expressar adequadamente isso. Porque as pessoas muitas vezes ou fazem agressivamente, então o importante é o que eu penso, e vai ser desse jeito e acabou, ou fazem passivamente, não expressando essa emoção de maneira adequada, solicitando mudança de comportamento do outro, porque quando eu falo de habilidade social, tem uma série de coisas que eu posso fazer, mas essa questão da assertividade é importante. Quando você expressa, você automaticamente, a sequência é, eu não gostei disso, eu gostaria que você fizesse tal coisa, ou se comportasse de tal coisa. E a gente, no mundo do trabalho, como as pessoas não tem muita abertura para falar sobre as suas emoções, essas coisas ficam, como você disse, abafadas. Só que elas estão ali, presentes, e de alguma maneira está gerando afetividade negativa. E a afetividade negativa vai atingir todo mundo. A outra coisa é autocontrole. Então, nem tudo que, a forma com que as coisas vêm, elas vão ser expressas. Então, eu tenho que ter uma capacidade de auto-monitoramento também, no mundo do trabalho, e nas relações sociais como um todo. Você precisa de ter esse autocontrole. Então, você não vai expressar a sua raiva, do jeito que você gostaria sempre. Então, a gente tem que fazer essa calibração. E uma outra coisa super importante, na inteligência emocional, ou nas habilidades sociais de maneira geral, é a empatia. Eu já falei aqui também, que é essa capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Mas não é, ah, se eu estivesse lá. Não é. Aquela pessoa, dentro das vivências que ela tem, do cargo que ela tem, das pressões que ela está vivendo, das dificuldades de desempenho que ela tem, sei lá o que, da idade, da experiência, ou coisas desse tipo, justifica que ela está agindo desse jeito. Eu posso entender melhor essa pessoa, e aí posso compreender isso, e tratá-la de um jeito mais adequado, considerando todas essas questões que ela está presente na vida dela, né? Muito legal. Então, são esses itens aí que seriam, né? Legal. Bom, no bloco seguinte, a gente vai falar sobre o que é bem-estar subjetivo, o bem-estar psicológico, e o bem-estar no trabalho. Acho importante, essas conceituações, ajudam o telespectador a compreender e ver a importância do assunto que a gente está debatendo aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, você fica aí, dá um tempinho, eu já volto para continuar o programa Empreender Tecnologias de hoje. Até já. Empreender Tecnologias de hoje,